Olá, eu sou a Isabela de Melo e essa é a minha rotina da manhã. Hum, que soninho bom, hein? Ai, que delícia essa caminha. Só de pensar que eu vou ter que acordar daqui um pouco pra ir pra aquela escola. Aff, vou aproveitar, isso mesmo. O que que é, mãe? Tá bom, só uns 5 minutos, tá bom? Obrigada. Vou aproveitar esses 5 minutos. Seu não. Vixe, passou 5 minutos já. Isso foi 5 segundos. Bom dia. Aff, que sono. Mas tem que levantar, né? Levanta pra vida. Ai, ai. Vou me alongar por causa das minhas costas, né? Preciso. Bom, antes de tudo, eu pego meu celular e atualizo todas as minhas redes sociais, né? Porque eu não posso ficar atualizada. Eu dormi a noite inteira e fiquei desatualizado. Então, eu vou no meu Instagram e YouTube, que é os que eu mais mexo, assim, de manhã. E aí, eu atualizo. Eu curto as fotos das pessoas que postaram. Entro no meu canal, vejo os últimos vídeos postados. Ver se eu perdi algum vídeo. E vejo como é que tá o andamento do meu canal. Quantos inscritos teve pela noite, visualizações. Enfim, tá tudo certo. E aí, sempre isso que eu faço quando eu acordo. Depois disso, eu vou pegar o meu uniforme. Eu não tenho muito problema, né? Pra escolher roupa, porque, como eu disse, eu uso uniforme. E eu não tenho que ficar procurando roupa. Ficar atrasada. Ou ter aquele problema de usar a mesma roupa. Porque eu uso sempre a mesma roupa, né? Porque eu uso uniforme. Na escola, eu é obrigado a usar uniforme. Então, eu só coloco o meu uniforme. Super fácil. Não que o meu uniforme seja muito bonito. Também, né? Mas, enfim. Esse uniforme mara da escola. Eu coloco... Tenho que usar todo o completo, né? Calça e blusa. E de sapato, eu gosto de usar sempre variando. Então, eu tô usando alpargato. Depois de botar o meu uniforme, minha mãe tá me chamando pra tomar café. De manhã, eu não tenho muita fome. Tem muita gente que morre de fome de manhã. Mas, eu não tenho fome de manhã. Mas, como a minha mãe me chama... E é importante tomar a primeira refeição, né? Então, eu vou tomar meu café. Como eu não como muito, eu vou comer cereal e iogurte. Normalmente, eu como pão com mescal. Mas, hoje eu queria comer iogurte com cereal. E aí, gente. Eu demoro muito pra comer. Sério. Um cereal, assim... Essa porçãozinha pequenininha de cereal. Eu demoro uns 15 minutos. E como eu me atraso sempre, é sempre por causa da comida. Sério. Sério. Muito. Eu me atraso muito. 2.000 anos depois. Depois de comer, eu largo na pia, né? Depois de uma eternidade, a gente vai largar na pia. E eu tenho que escovar meus dentes, lavar rosto, fazer a parte de higiene, né? Gente, não me chamem de porca. Eu não sou porca. Mas, eu tenho muita preguiça disso. Sério. Muita preguiça. Porque eu tô muito cansada. Eu tenho que pensar em não molhar o banheiro quando estou lavando o rosto. Ou escondendo os dentes. Então, é muito chato. Mas, não me chamem de porca. Até não sou porca. Então, eu escovo os dentes normalmente, como todo mundo. E, ignora meu irmão lá, criança feliz de manhã. E aí, eu lavo o rosto e escovo os dentes, como todo mundo. Depois disso, eu sempre penteio o meu cabelo. Gente, o meu cabelo, ele é meio louco. Se eu deixo ele não penteado, ele fica maravilhoso. Eu penteio ele arma de um jeito, que, meu Deus. Mas, tem que pentear, né, gente? Não pode ter um cabelo... Ninguém merece ter um cabelo embaraçado de manhã na escola. Vai que tu tá na rua e encontra teu Brad Pitt, teu Taylor Lautner, né? Tem que pentear. Depois disso, como eu sou muito desorganizada, gente. Eu tenho que melhorar isso. Mas, eu sou muito desorganizada. Minha mãe tá no carro já. E eu tô arrumando meu material pra ir pra escola. Nunca arrumo um dia antes, antes de dormir. Eu sempre tenho muita preguiça. Então, eu arrumo. Ponho um casaco na cintura, porque eu acho muito necessário, gente. Porque vai que fica frio. Se ficar frio, eu tenho um casaco ali. Se ficar calor também, não faça calor nenhum. Então, eu tô sempre com o casaco ou o moletom na cintura. Pego o celular e fone, que são super essenciais na vida de uma pessoa. E corro todos os lances de escada da minha casa. Gente, eu tenho vários lances de escada da minha casa. Minha casa tem quatro andares. Eu tenho que andar muito rápido pra não me atrasar, né? E aí, minha mãe tá me chamando lá. E eu tenho que ir rápido. E até chegar no carro é uma eternidade. São muitos lances de escada mesmo. Então, depois disso, né? Partiu a escola, porque quem não sabe, eu estudo, né? Não, quietezinha, não. Então, gente, foi isso. Um beijo e tchau! Olá, gurias, tudo bom? Esse foi o meu vídeo de rotina da manhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E pra que não tenha briga nos comentários, me xingando, eu peguei ideias de edição, de música, em vários canais. Mas o vídeo que eu mais me inspirei foi do canal Marina Inspira. Então, vão lá e assistam o vídeo de rotina dela. É muito, muito legal. Então, entrem aí no YouTube Marina Inspira. A rotina da manhã é muito legal. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal. Comentem aí embaixo se vocês quiserem outro tipo de rotina. E é isso. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Vamos bater recorde de likes, recorde de visualização, de compartilhamento. Compartilhem com todos os amigos. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E tchau!